Olá, eu sou Melissa Laranja e eu preciso de mais inscritos e mais visualizações nesse canal para ganhar cabine de pré-estreia. Há toda uma discussão nesse momento muito importante, onde nós temos a conclusão do arco de Game of Thrones, onde nós temos a conclusão do arco de filmes do MCU com Vingadores Ultimato e nós temos a conclusão de mais uma temporada de RuPaul's Drag Race, mas ninguém se importa, mas vou falar sobre isso mesmo assim, que é todo um debate sobre spoilers. Spoiler alert, nós não vamos fazer spoilers nesse vídeo sobre spoilers. Spoilers não é uma palavra tão legal de falar, spoilers. Parece, sei lá, um personagem perdido de Star Trek. Capitão Spoilers! Enfim. Porque o que acontece? Acontece o seguinte, o que é um spoiler? O spoiler é uma pessoa que resolveu, por livre espontânea vontade, contar para todas as outras pessoas que acontecem em um filme que a outra pessoa ainda não viu. Que é uma babaquice. Sem tamanho. E eu tive que ouvir diversas pessoas defendendo o direito de dar spoilers. Eu não consigo mensurar isso no caso da minha cabeça. Porque uma coisa é a pessoa que gosta de spoiler. Ah, eu não me importo com spoilers. Eu gosto de receber spoilers. Aí você vira e fala, fulano, você viu o filme tal? Aí fulano diz, viu o filme tal. Poxa, o que acontece no filme tal? Ah, você quer mesmo saber? Quero saber. Aí acontece tal e tal. Pronto, resolveu o seu problema. Olha que coisa maravilhosa. Você numa coisa fantástica chamada conversa privada, não sei se você conhece, já foi inventada. Foi lá e perguntou e recebeu. Seu espeta feliz. E não estragou a experiência de ninguém. E aí, outro dia me colocaram, não sei quem foi um infeliz, me colocou um tweet do James Gunn. Que é assim, quando que a gente começa a aceitar tweets do James Gunn como processo de argumento, não é mesmo? Um tweet do James Gunn dizendo que se o filme for estragado por um spoiler, ele não é um bom filme. Isso não faz o menor sentido. Porque vamos lá. Digamos que a pessoa nunca viu Romeu e Julieta. Que é uma história batidíssima. Todo mundo conhece Romeu e Julieta. Esse é um spoiler que eu acho que eu não estou dando pra ninguém. E aí a pessoa nunca ouviu falar de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta pra ela é novidade. Não importa se o negócio for escrito há 500 anos. Não interessa, esta pessoa não teve a vivência de Romeu e Julieta. Que todo mundo tem. Ela não tem essa referência. Ela não conhece a história. Não como fala. E aí, ela vem e fala, mas qual é essa do Romeu e Julieta? E eu respondo, ah, é aquele casal que se apaixona de famílias rivais e que morre no final. Eu acabei com a experiência da pessoa. Por quê? Porque Shakespeare, com a sua peninha, ele resolveu criar uma sequência de atmosferas e sentidos para que você seja levado ao processo de se apaixonar por aquelas pessoas e de se ligar àquelas pessoas para que você sinta aquele amor que Romeu e o sinto por Julieta depois de uma semana, porque nem adolescente é foda. Mas, enfim, para chegar no final e esta amor ser doída. Porque se você já sabe que Romeu e Julieta vão morrer, você vai ler a peça com esse sentimento. E isso vai impedir que você vivencie as coisas como Shakespeare pensou para você assistir. Então, assim, quem que você acha que tem razão? Shakespeare ou James Gunn? Por exemplo, são dez anos de universo cinematográfico da Marvel. Dez anos. São dez anos que as pessoas estão gastando o bom dinheiro delas, porque são dois ou três filmes por ano, de cinco anos para cá, não é mesmo? para construir uma narrativa afetiva com aqueles personagens. Que ela está esperando saber aquilo para virar uma pessoa e dizer algo que vai estragar essa experiência de graça. E ela está falando da pessoa que deixa escapar uma conversa de barco, um spoiler, como eu fiz recentemente, inclusive. Não, cara, a pessoa digitou na internet e apertou em publicar e não deletou depois, porque também é uma coisa que a pessoa pode fazer. Então, assim, difícil, é difícil para mim entender isso, né? Existem filmes que são baseados em questões de mistério, tipo A Vila. Se você conta o final de A Vila... Não conta porque eu não vi. Não vou contar. Você acaba com a experiência toda de A Vila. Porque A Vila te cria durante todo o filme para você descobrir algo no final. E quando você descobre esse algo no final, que é muito surpreendente, que não dá dicas durante o filme, que é muito interessante, assim, você fica... Caraca, minha mente explodiu. Se você já sabe do que você trata, sua mente não explode. E, assim, tem umas coisas muito tristes. Eu não assisto mais Game of Thrones, mas é uma coisa muito triste, porque eu assisto Game of Thrones pela minha timeline. O episódio não passou ainda. E eu já sei que fulano vai morrer, que Beltrano vai matar, que Ciclano vai fugir. Porque vazou uma cena e as pessoas, tipo, olha, eu tenho a cena vazada para quem quiser. Olha, eu vi na cena vazada que tal coisa vai acontecer. Amigo! Como que... Sério, como que você acredita no seu coraçãozinho que isso é uma coisa bacana? Eu parei de falar com um amigo meu, na época do sexto livro do Harry Potter. Tinha acabado de sair do sexto livro do Harry Potter. E este meu amigo mudou na época do MSN. O nick do MSN dele para... Tal coisa acontece no final do Enigma do Príncipe. E quando você entra online, aquele negócio pula uma janelinha de pop-up na sua frente. E não há nada que você possa fazer, porque você já leu. Então, o nosso debate não é sobre pessoas que contam spoilers, que gostam de spoilers, que não gostam de spoilers. O nosso debate é sobre não estragar a experiência de entretenimento. A experiência de leitura de qualquer obra. de ficção, de arte, um livro, uma performance, qualquer coisa, um reality show, qualquer coisa. Você não pode achar uma boa ideia de destruir a experiência das outras pessoas. A não ser que elas achem isso legal. Aí você pode fazer, entendeu? É tipo assim, soco na cara no sexo. Tem gente que adora. Mas você não vai sair socando a cara dos outros por aí. Porque não é bacana, né? Você pergunta, oi, você gosta de soco na cara? E aí você vai dar o soco na cara da pessoa que vai gostar. Porque a gente, assim, é uma coisa muito maneira chamada consentimento. Que existe em todas as esferas sociais e que tem que existir aqui também. Eu dou consentimento para que você me conte algo que eu não sei. Para que a gente converse sobre essa sua experiência. Porque o foco é você. Quando você transpõe esse foco em você, nessa sua experiência, e joga em cima de mim, sem eu pedir, e acaba com a minha, você é um grande babaca. E isso não pode estar aberto à discussão. Porque eu acho muito engraçado que as pessoas ficam, ai, mas isso é uma discussão menor. Gente, isso não é uma discussão menor. Isso é uma discussão sobre como nós estamos vivenciando a nossa vida. Nosso entretenimento. No ano de 2019, as pessoas não conseguem sequer estar felizes. Então, assim, o que tem de bom para a pessoa ter? Tem uma surpresinha na série dela da semana, para ela aliviar do governo federal fazendo o que está fazendo com a gente. Entendeu? Da vida emocional dela estar difícil. Sabe? E que está foda viver em 2019. Aí a pessoa está super querendo saber que fulano vai viver ou não. No Game of Thrones, chega você, uma hora antes do episódio, e informa para a pessoa que ela não quer saber. Saber totalmente seu consentimento dela. E ela, tipo, perde esse negócio que ela queria gozar ali naquele momento. E você foi lá e fez ela, tipo, gozar antes. Você é uma pessoa que não deve nem ser bom de fuder. Você que conta spoiler, não deve ser bom de cama. É isso. A gente resume. Não transe com a pessoa que te dá spoiler. Esta pessoa não está preocupada com o seu prazer. Concluímos assim. Você é uma pessoa que é de oculação precoce. Dito isso, era só isso que eu tinha para dizer. Se você não goza em seis minutos porque aquela série é muito gostosa, inscreva-se nesse canal. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Mostre para eles como eles são super babacas. E como você vai botar os dentes dele para dentro com uma barra de ferro se ele contar o que vai acontecer no próximo episódio de Game of Thrones. Porque você está feliz com a sua série. E você quer ser feliz com a sua série. É muito simples, é uma coisa muito simples. Eu vou sair por ali e a gente se vê na segunda-feira no Tragédia. Tá bom? Segunda-feira é essa. Onde não está permitido dar spoiler de Game of Thrones. Obrigado. E o postlete de hoje é para explicar como eu não faço o menor sentido no vídeo de hoje. Porque assim, esta peruca e estes óculos estão conversando. É o meu novo óculos de grau, de drag. Olha que maravilha que eu fiz. Esse brinco não tem nada a ver. Com esta blusa aqui não tem nada a ver. Com essa joia que não tem nada a ver. Com o fato de eu estar totalmente desacomendado por baixo aqui. Que também não tem nada a ver. Nada combina com nada. Eu estou absolutamente desconversando. Mas eu vou dizer que isso é um conceito e vocês vão aceitar. Então, vamos lá.